Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. E aí galera, há um gameplay... 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 gameplay de NES pra vocês, deu uma engasgada. Dessa vez um jogo chamado Totally Ride, um jogo que muita gente não conhece, mas é realmente muito bom, cara. É bom mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, olha só, já tá tudo colorido, os caras aproveitando insanamente todas as cores possíveis do NES nessa abertura. E beleza. Você é esse rapaz, todo corredente, chamado Zeb. E vou cortar a introdução pra ir logo. Opa! Chegou um cara invadindo a Terra, então vamos colocar nosso super-herói pra resolver. E olha só que bonito gráfico, cara. Parece muito Mega Man misturado com outras coisas. Ele tem um pulinho, plans e o tiro. Se você segura o tiro, ele dá uma igual Mega Man. Beleza? Pode tirar a baixada também. Beleza. Daí você aperta Start, você tem algumas opções. Um coração inteiro, meio coração, um tempo, uma corrida e mais um monte de outros poderzinhos. Como você aciona esses poderes? Você seleciona ele, por exemplo, o coração. Selecionou. Se eu apertar pra cima e o tiro, ele vai gastar a mana, que é aquela barrinha azul da direita, e vai curar a minha vida. Mas agora minha vida tá cheia e não compensa usar. E a mesma coisa com esses outros tipos de poderes. Que cada um faz uma coisa diferente que eu vou mostrando alguns pra vocês enquanto a mana permitir. Então beleza. Totally Rage. Rage, Rage. Ai, sai daqui, bicho. Nossa, eu já saí pulando e me matei. Fiquei desconcentrado. Olha, eu tomei muito dano naquele cara. Um tiro dele tirou duas vidas minhas. Então eu vou jogar mais na malemolência de novo. Você tá ligado que Nez é na malemolência, né? Já mostrei isso pra vocês em outros gameplays. Tá encerrado. Você vai jogando de boa. Essa rampinha é um perigo, porque você não consegue descer ela. Ele desce automaticamente. Então, ó, já vou usar a minha vida. Esse aqui. Pra cima e tiro. Plans, curou a vida. Ele fez até uma pose meio estranha. Mas beleza. É bom sair no Futsis. Tá, vamos usar outro carinha. Pra ficar mais legal. Vamos usar agora o cara que voa. Selecionazinho. Pra cima e tiro. Agora a gente voa. Se eu ficar segurando o pulo, ele vai voar e tem o tiro dele ali. Então beleza. Destruindo as navinhas. Cara, olha só. É bem legal. Você poder mudar assim de dinâmico. Eu acho que é bem Mega Man, né? Porque Mega Man tinha bastante coisa de mudar as armas e tal. Até tinha uma parte de voo. Mas confunde um pouco a parte de controlar o voo dele. E atirar ao mesmo tempo nesse controle que eu tô usando. Mas eu acho que pega o jeito. Deixa eu fugir desses carinha aqui. Será que tem algum desses que me pega lá em cima? Vou continuar desse jeito. Passar a fase do jeito meio zoado aqui. Meio por cima. Quero mostrar outra fase pra vocês. E olha que legal o mapa no fundo. Ele tem algumas camadas. Olha que eles vão se mexendo. Parece que são quatro camadas. A gente falou pra mim que o Nesbid só tinha duas ou três camadas. Mas aqui parece que são quatro. Olha, chegou o chefão. Eu tenho que destruir os barris dele. A vantagem de voar é que o barril que cai no chão não pega em mim. Mas esse que vai em cima pega. Ele tem que conseguir controlar direito. Beleza. Não sei se era bem o chefão. Eu acho que era só um mini-chefe de fase. Zébid? Quem são esses delves, enfim? Então beleza. Vamos passar essa parte aqui. Vai. Passa. Tá meio sinistro a situação aqui pro Zébid. Com esses alienígenas invadindo nossa terra. Então beleza. Próxima fase. E vou continuar um pouco aqui com... Ah não. Agora vou mudar pra vocês. Vou colocar agora o ursinho, cara. O ursinho. Saca só. Perca pra cima. Ele solta um tiro curto. Mas enquanto ele tá pulando ele fica invulnerável. Olha só. Não toma nada. Enquanto tá pulando. Mas aí se eu cair no cara eu vou tomar dano, né? Daí não pode. Então pode pular no balão que não tem problema nenhum. Só não pode cair na zona do cara. Que vai dar merda. Tipo agora que eu fiz totalmente errado. É bom já curar minha vida. Senão eu vou morrer. Deixa eu só... Ah, morri. Droga. Eu ia curar a vida mais pra frente pra não ter risco. Mas esse carinha não foi uma boa escolha pra essa fase. Vamos escolher então... Esse outro aqui é um bicho da água. Acho que não compensa usar ele agora. E essas outras coisas são poderes. Por exemplo, só esse aqui vai matar todos os caras da fase e tal. Cada um faz uma coisa diferente. Mas vamos com o carinha que voa. Que eu acho que nessa fase eu acho que é melhor. Eu não sei direito como que volta a mana. Eu vou tentar ver se matando o bicho volta a mana. Mas eu acho que não. Ou se achar algum entre na fase e tal. Não sei. Esses balões aí tem que destruir. Porque eles vão me seguir. Eles vão subir junto comigo. Só pra tirar minha parte de voar. Minha vantagem aérea. Então vamos subindo. Subindo. Você viu que o mapa faz questão em te atrapalhar no ar? Porque com certeza passar pelo ar é muito mais fácil. Se não tivesse esses bichinhos do mal aí. E esse paloeiro aqui? Olha, consegui manter ele no ar tirando. É bom ele ficar aqui em cima mesmo. Será que tem algum chefão no final da fase? Seria bem legal. Tipo, algum chefão daqueles megamans cheio de mecânica difícil de matar. Esse cara eu vou penar pra matar. Porque eu vou descer e ele vai atirar em mim. Aí, deu certo. Então, vamos lá. Vamos tentar passar mais essa fase só. Eu achei bem legal essa mecânica, cara. Eu só queria saber como pega mais mana. Pra soltar minhas outras magias. Mata. Esse cara aqui vai me dar trabalho. Eu vou ter que pegar outro cara, eu acho. Não, eu vou gastar a mana pra isso. Ah, não. Deu boa. Vocês já jogaram? Quem já jogou esse jogo? Comenta nos comentários do YouTube aí. Porque eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse jogo. Eu achei muito legal. Eu achei ele meio aleatório aqui. Tava foçando aqui na lista de jogos e achei ele. Mas eu procurei no... 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 Eu não sei o que faz esse balão. Olha, agora a tela ficou pesada. Tem muito bicho. Ah, esse balão é pra eu subir nele. Pelo jeito. E o goblio não morre no fogo, né? O gnominho ali. Ele é imune. Aí, agora voltou a... Procissador normal. Então, vamos passar dessa fase. Vamos ver o que que rola aqui. E... Ah, é o chefão! Ah! Esse cara é grande. Ele solta coisas aéreas. Vamos ver. Vamos tá... Onde... Ah, eu tenho que acertar na bolinha do peito. Nossa, ele vem pra cima de mim. Não rola. Nossa, legal. Achei bem legal o visúdo do chefão. Tá, vamos... Mantendo aqui, ó. Ah, a vida dele tá ali embaixo, ó. Vamos ficar mais atrás. Será que quando eu atirar... Meu, como que eu faço pra ele não ir pra cima de mim? Será que eu tenho que manter atirando? Tá, eu vou morrer. Eu tenho que curar a minha vida. Não. Essa aqui. Ah, eu não posso curar a vida no chefão. E agora? Tá, eu preciso de uma estratégia. Ah, eu vou ficar invulnerável. Vamos ver se vai dar certo. Tá, mas eu não consigo atirar enquanto eu pulo. Foi o pior plano da minha vida. Não dá. É... Pensa, 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 pensa. Vamos voltar pro voador. Vamos lá, vamos lá. Se ele vier pra cima de mim, eu morro. Isso é fato. Desviar dos tiros. Ah! Tomei um tiro, morri. Cara, que difícil. Mas olha o visu desse chefão, cara. É muito massa. Mas é isso aí, galera. Deu pra mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Totally Ride. Totally Ride. Jogo bem legal. Opa, já virei o bicho. Bem legal mesmo. Eu achei bonito. E divertido. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. E quem conhece também comenta aí que eu quero saber de mais jogos. E manda sugestões de jogos de NES que a gente faz aqui também. Parceria. É nóis. Mega Mamute. Dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Game Over. E aí E aí E aí E aí Obrigado.